Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenor, incluindo a nossa base dos apertados porém produtivos, e ó, apareceu um bloquinho aqui já, deixa eu ver como é que tá aqui, é aqui, acho que resolveu aqui o problema, né? É, mas eu acho que eu tô com um probleminha de oxigênio, eu acho aqui, o que tá acontecendo aqui? Por que a minha pressão tá baixando aqui de oxigênio? Aqui tá certo, não, é só oxigênio poluído mesmo que tá armazenando aqui, e acabou minha energia, deixa eu ver o que tá de errado aqui, aqui tá tudo certo, ah, que legal, esqueci de repor o vapor aqui, o que aconteceu com a minha automação? Tá, já sei o que eu tenho que fazer aqui, eu vou tirar essa porta não daqui, ó, tem que tirar essa automação aqui também, na verdade essa automação aqui fica, isso aqui fica, os duplicantes vão conseguir passar pra cá, não, porque não tem energia, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra liberar, Vamos inverter esse sinal aqui, aí vai abrir ali, fechar de novo, quanto entrou de pressão aqui? 33 quilos, e muito quente, né? 294, vou colocar prioridade alta nesse aqui, eu vou trocar isso aqui por um sensor de pressão, pode ser de ferro, e eu acho que esses cabos aqui são de aço, né? É, Então, toda vez que a pressão estiver abaixo, sei lá, de 5 quilos, a porta abre, vou fazer assim, Aí Pedro, Toda vez que a pressão estiver abaixo de 5 quilos, 5 mil, a porta abre e faz uma descarga de vapor aqui dentro, e esse vapor, ele vem daqui, então tá tudo certo, aqui eu consigo realimentar, e aqui o vapor não tá dando tempo de chegar lá, mas eu acho que vai, ó, entrou 25 quilos, ela vai funcionar, vai conseguir abastecer aqui os transformadores, tá conseguindo abastecer os transformadores, tem alguma coisa que tá gastando uma quantidade de energia aqui, que não era pra estar gastando, o que seria? Aqui tá certo, Aqui é pra toda vez que estiver acima de 200 graus, ficar aberto pra pingar água aqui no meio e fazer mais vapor, eu acho que eu posso remover algum desses blocos aqui, ó, talvez esteja me atrapalhando, acho que até aqui tá bom, pra aumentar a eficiência dessa, eficiência não, né? a carga dessas turbinas, aí, agora essa turbina vai encher inteira também, e agora, aí, agora sim, agora eu consigo manter todos os transformadores grandes cheios, cheios, ó, dá tempo de carregar a bateria inteira, perfeito, deu muito bom, tá? Não esquece que eu tô acumulando aqui muito vapor, tá? E eu já tenho aqui, ó, eu já tenho muito já, mano, quer ver? Eu vou dar uma esvaziada aqui, pra vocês terem uma ideia do que vai acontecer, ó. Tenho atualmente aqui 308 quilos, ó lá, subiu pra 2 mil quilos de vapor aqui, mas vai espalhar, né? Tá vendo? Eu posso ficar fazendo isso aqui o tempo todo, ó. Eu vou armazenando vapor quente aqui dentro da refinaria, e depois eu simplesmente libero ele. Aqui eu consertei no episódio passado, né? Ó, liberei uma quantidade absurda aqui de vapor, e esse vapor não tem jeito, ele acaba indo pra cá, pra esse sistema aqui em cima. Então aqui tá tudo certo. Só a temperatura desse vapor que tá um pouco alta, né? Eu poderia fechar essa porta aqui com alguma automação, essa porta não, essa turbina, na verdade um dos tubos dela já tá fechado, né? Como aqui a temperatura é muito alta, 297, aqui já vai baixando, né? Quando chega lá na ponta lá, já tá em 270. Eu tô perdendo um pouco de eficiência. Talvez se eu tapasse uma entrada de cada um, porque o vapor aqui tá 260. Se fosse 200 graus, e 270 graus, é a temperatura que o... que a turbina, se eu não me engano, funciona com uma porta fechada 100%, ó. Essa aqui, por exemplo, tá quase 100%, ó. E ela tá puxando só por 4 entradas. E eu acho que vale a pena fazer um teste. Vou tapar um aqui, um aqui, e um aqui. Porque aí eu não vou tá perdendo tanta eficiência do vapor. Ó, vamos ver. Ó, ainda continuo carregando a bateria na mesma quantidade, ó. E melhorou minha eficiência no uso do vapor. Que agora o vapor ficou a 270 graus, mais ou menos. E se eu não me engano, eu acho que essa é a temperatura mesmo pra 4... pra obter 100% da... da eficiência da turbina. É, se eu não me engano, eu acho que é 270 mesmo. E o próximo, eu acho que é dos 320... 340, acho que alguma coisa assim. Depois eu vou ver direitinho, eu passo pra vocês. Mas é algo assim. Tá? Não é muito distante disso, não. Então eu já posso remover esses dois blocos aqui. E vamos usar aquela topeira que veio, né? Aqui já tá pra mucura. Eu tenho... Aqui eu vou cancelar o ovo de mucura de pedra, quando tiver. Mas não tem ainda. Aqui já tá configurado. Aqui é pra soltar mucura e mucurinha. Eu não coloquei mucurinha, né? Mucurinha, prioridade 9. Vai ser. Aqui eu não preciso copiar. Beleza? Depois eu configuro isso aqui. Agora eu não preciso me importar com isso. E vamos... Colocar essa topeirinha aí que veio pra... Pra funcionar. O que eu vou fazer? Primeiro eu já vou encher de vapor isso aqui, né? Antes de mais nada. Deixa eu colocar... Eu posso colocar aqui uma bomba? Uma não, duas. Material errado. Aqui tem que ser no mínimo de amálgama de ouro, pela temperatura aqui. Vou pôr duas bombas de amálgama de ouro. Tem energia passando aqui já. Cabo condutivo. Vai ligar as duas. Eu passo mais um buraquinho aqui. E passo a tubulação. Como aqui só vai ter vapor, tem alguma outra coisa aqui. Aqui tem oxigênio, mas não tem problema. Uso o cabo de... Eu vou usar a de cerâmica. Ai, caramba. Tem outro tubo passando ali já. Eu quero manter essa temperatura o máximo que eu puder. Precisa ser de cerâmica aqui, mano. Pode ser de rocha ígne. Besteira. Seria de cerâmica se fosse passada a temperatura que ele derreteria, né? Não é o caso aqui. Opa. Opa. Aqui. E aqui. E esse aqui sobe pro foguete. Vamos utilizar os meios de fortuna aí, né? Que é esse vapor que já tá disponível. E aplicar uma automaçãozinha aqui pra encher sozinho. Dois, quatro. Falta só mais um. Vamos aplicar uma automaçãozinha aqui pra parar sozinho. Então eu vou puxar isso aqui até aqui. Aqui eu vou pôr uma saída de gás. Pode ser da saída normal. Não tem problema. Porque aqui vai sair no vácuo, né? Vou colocar uma coisa mais resistente aqui pra não derreter com o vapor. Aqui eu preciso de um sensor de elemento. Pode ser de ferro. E aqui eu preciso de um sensor de elemento gasoso. Vou colocar mais perto aqui. Fica mais fácil pra vocês verem. Um sensor de elemento gasoso aqui no pé do foguete. Assim. E aí o que que eu vou fazer aqui? Colocar a ponte, né? Antes que eu esqueça. Eu sempre esqueço da ponte. Uma ponte aqui. Aqui já tem a ponte. Aqui eu vou continuar escavando. Não era nem pra ter parado. Até o final. Isso aqui é matéria secundária. Isso aqui. Isso aqui é pra continuar depois. O que eu quiser que seja feito agora eu vou aumentando a prioridade manualmente. Isso aqui eles vão fazendo conforme vai sobrando tempo. Aqui eu posso fazer isso aqui. Aqui eles vão vir já. Aqui eles conseguem chegar. E aqui eu ponho pra deletar tudo isso aqui. Não. Menos as escadas, Marcelo. Você burro. Aí. Só põe uma escadinha aqui. Pronto. Aqui eles vão conseguir deletar tudo. E depois eu pego todo esse regulito. Inclusive deixa eu fechar isso aqui outra vez. E controlar esse finalzinho aqui. Porque caiu algumas chuvas de meteoro aqui. E travou tudo a passagem. Tem que abrir aqui assim. Senão eles não conseguem chegar lá no final. Aí. Beleza. Doidinho pra matar a Carol, né? Desse lado aqui, Carol. Carol. Aqui. Vai estar a pesquisa. Analisar. Aqui tá tudo certo. Isso aqui tá com temperatura de 82 graus. Dá pra manter assim por enquanto. A última cabine. Prioridade nisso aqui. E nisso aqui. Ficou confinada de novo. Eles vão passar por aqui de boa. Isola aqui. Não evitar de vir por aqui. Depois eu venho por aqui. O importante é estar armazenando essa água aqui. 44 quilos de hidrogênio. Ok. Como é que tá minha água aqui? Tem bastante ainda, mas tem que tomar cuidado. Esse cano aqui tá ok. Essa água tá descendo pra fabricação aqui de... É, mas tá faltando água pra fazer petróleo, né? Isso para a minha produção de plástico. Quanto eu tenho de plástico. 11 toneladas. Acho que tá bom por enquanto. Eu vou pegar você já já, viu? Não esqueci de você, não. Tô de ouro em você. Hum, ela vai chegar onde eu não deveria, hein? Se ela entrar aqui, vai me lascar. Acho que ela não passa aqui, não. É, acho que aqui ela tá presa. Só se ela vier por aqui, ó. Daí ela consegue passar. Droga, preciso agilizar isso aqui. Trazer ela pra cá o mais rápido possível. Vou isolar ela aqui. Com bloco de... Deixa eu cancelar isso aqui. E isso aqui. Vou isolar essa área aqui, ó. Com bloco adiabático de obsidiana. Que aí ela não consegue... Não consegue furar. Pelo menos essa... Essa área aqui. Depois eu mexo. O mais importante agora... Colocar uma porta aqui de... De aço. E aumentar essa prioridade aqui. Vamos lá. Estação... De beleza pet. Droga. Estação de beleza pet. De aço. Se não, ela não toma dano, né? Ô, droga. Estação de beleza pet. Pode ser de alguma de ouro. Um ponto de soltura. Depois eu configuro. O mais importante é trazer ela pra cá. E ela vai se alimentando aqui dentro sozinha. Prenderam você aí de novo. Depois eu vou trocando aqui. O mais importante é trazer ela pra cá agora. Comida. Ponto de soltura. Esse toma dano de sobreaquecimento. Então vamos usar ele de aço aqui. Ok. Criatura. Topeirinha. Prioridade 10. Cadê ela? Só clicar aqui no... Que eu acho ela aqui direto. Achei. Pega. Pega. Não vai fugir não. Boa, Pedrão. Pedro God. Ele já vai direto pra lá. Quer ver eu passar aqui. Já vai sair lá. Descer o poste. God. Muito God. Tá, agora eu preciso acertar aqui, né? Ela já tá aqui dentro. Prioridade 9. Daqui ela não sai. Porque é obsidiana. Tudo. As portas são de aço. Então ela não consegue sair. Eu preciso aqui de... Controlar essa temperatura. Eu acabei colocando... Eu vou puxar o seguinte. Eu vou puxar... Não, se eu puxar o tubo de plástico por aqui, vai passar pelo foguete. E aí vai dar ruim, né? Impressão que não... Não pôs pra... Pra construir. Tá, vamos lá. Vou colocar uma memoriazinha aqui. Disparada. Pode ser de ferro. Aqui. Se eu colocar lá em cima, eu desço um cabo só, né? Se eu colocar aqui embaixo, eu tenho que subir dois cabos. Então... O melhor lugar de pôr é aqui. E de ferro. O reset é lá. Cabo de ferro. Este vai aqui. Este vai aqui. Passei direto. E este vai aqui. E pode ser nove. E aí eu encho isso aqui já de vapor, já. Meio de fortuna. Meio de fortuna. Aqui tem comida pra ela. Tá, vamos fazer o seguinte. Talvez eu puxo uma tubulação pra cá. E de qualquer maneira, depois eu vou ter que... Mexer com isso aqui, né? Então já mexe agora. Ops. Aqui. Depois a gente só acerta... O local certo onde eu quero... Cada coisa. Isso aqui... Isso aqui tá funcionando, já. Tem bastante água já aqui. Isso aqui. Porra. Mas o mais importante é que ela já tá ali em cima, já. Então aqui eu consigo colocar... Mais uma aqui. Isolar essa área. E eu posso usar esse mesmo cabo... De energia. Pode ser de... Ferro. Aqui na verdade pode ser de chumbo, né? Droga. Este liga aqui. E este liga... Aqui. Não tem problema. Pode ligar tudo junto. Se eu fizer isso aqui, eu consigo construir a parte de cima... Tranquilo. Então aqui eu vou configurar pra... Gás irrespirável vapor. Né? Este sensor aqui, vapor. Então ele que vai ligar. Que vai trazer pra cá o... O vapor, né? Este aqui, vapor. E este aqui, vapor também. Tá? Então quando passar vapor aqui, desliga. Quando passar vapor... Quando aparecer vapor aqui, liga de novo. Só deveria ter acionado já. Ah não. Só vai acionar se passar vapor aqui. Então eu tenho que fazer... Dar o start, né? Eu tenho que dar o... Tenho que dar aquela ligada... Primeira ligadinha aqui. Pode ser a alavanca de sinal. Dois, quatro, cinco. Cabine. Nice. Depois da cabine... O vórtico, né? Não pode faltar. Vórtico. Beleza. Deu o sinal. Agora eu já posso desconstruir isso aqui. Não preciso mais. Era só pra dar a primeira... Fazer a primeira ligação. Ó. Porque agora o vapor já tá subindo. Olha lá. O vapor já tá subindo. O que vai acontecer? Quando... Depois que encher aqui. Este vapor vai passar direto. Vai passar por aqui. E vai adicionar o reset. Tá? O reset. Cadê? Aqui, ó. Vai acionar o reset. Quando resetar aqui. Vai desligar. As bombas lá embaixo. Tá? E só vai... Eu poderia fazer um cano voltando, né? Mas eu não quero fazer um cano voltando. Eu tenho muito vapor disponível. Então não tem necessidade. Tá? E aí ele só vai ligar de novo automático. Quando bater vapor aqui, ó. Então quando eu lançar esse foguete. Ele vai ligar. Tá? Mas ele já vai desligar na sequência. Porque vai passar vapor por aqui. E vai desligar ele. E aí ele só vai ligar de novo quando o foguete voltar. Vamos lá. Eu não tenho o astronauta ainda disponível. Vamos dar o trabalhinho aqui pra ele. Que vai ser o Vitor. Vista de traje. Navegação de foguetes. Aí, Vitão. Se lascou. Vitor Lopes. Eu deveria colocar ele aqui já? Não. Ainda não. Ainda tenho que finalizar essa parte aqui. Essa configuração aqui em cima, né? São... É uma porta de... Quatro. De três. E uma de cinco. Não é isso? Essa aqui é a reta. Sete. Uma porta de quatro e uma porta de três, na verdade. Desconecta isso aqui. Quanto falta? Tá em 560 já. O mais importante é aqui, ó. A touperinha já tá no lugar onde ela deve... Hum... Não quero perder vapor aqui. Pior que eu não sei se aqui vai funcionar. Se não funcionar, eu vou colocar um bloco aqui. Assim. Ok. Aqui tá tudo certo. Ó, desligou. Por que que desligou? Derreteu alguma coisa. Não. Passou vapor aqui? Também não. Então aconteceu alguma coisa ali embaixo. Também não. As botões desligadas pelo circuito automatizado. Alguma coisa aconteceu aqui que... Entendi. Ele ficou submerso e passou direto, né? Ele ficou... Soterrado, submerso. Ficou soterrado e passou direto. É, vou ter que acionar de novo manualmente. Droga. Ok. Vamos lá. É uma de 5... Não. Uma de 4... E uma de 3. E 3. Vamos lá. Preciso de energia. Cobre eu não vou ter. Eu não posso usar... Ah, tem o cobre sim. Liga as duas. Eu preciso... Passar por essa altura aqui, eu acho. Preciso configurar uma antena aqui. Aqui não vai ter espaço. Vou ter que pôr... É, vou ter que pôr aqui. Ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar aqui. Ela só ocupa 2 de espaço. Na verdade... Eu posso fazer o seguinte. Caso aconteça de bater algum meteoro errado... Aqui é 1, 2, 3, 4... Eu vou dar mais um de espaço. 1, 2, 3... Aqui ela caberia. E aqui ela cabe ela. E mais... Um... Um escavador aqui, né? Só pra gente garantir que não vai vir um na diagonal... E vai pegar em cima dela... E ela vai ficar parada. Porque se ela parar... Zoa tudo. Eu não tenho muito espaço aqui, né? Pra ficar... Fazendo muita gracinha. Então... Não posso ficar abusando. Pode ser linha reta aqui. Porque aí eu vou ter que fazer toda linha reta. Como é que tá essa topeira aqui? Tá escovada? Tá escovada. Já tá se reproduzindo já. Quem tá confinada? Nossa, ela aí. Pronto. Agora a automação da antena. Eu vou ter que usar aqui cabo de... De aço. Isso aqui funciona assim. Cabo de aço vem até aqui. E ele é conectado nas portas. Que vai fazer a porta virar, né? Ele vem até aqui. E daqui ele é conectado na porta de entrada, tá? Não vai fazer igual eu fiz na base da live, não. Que eu liguei na porta de saída e tava esperando o foguete sair sozinho. Se eu ligar aqui, o foguete vai sair automático quando estiver pronto. Tá? Então tem que ficar esperto. Tem cinco presos. Vocês vão ficar pra fazer isso mesmo? Melhor, né? Garantir ali tirar um bloquinho. Faz não fazer besteira. É... Voltando aqui pro que eu tava falando. Se você conectar na entrada de baixo aqui, você automatiza o foguete, tá? Você faz ele sair automático, tá? Essa daqui de cima aqui é pra ele mandar um sinal. E essa aqui é pra ele receber. Então pra ele ser lançado sozinho quando estiver pronto, você conecta esse daqui no de baixo. Entendeu? Porque aí quando ele estiver pronto, isso aqui manda um sinal verde. Se o sinal verde entrar aqui, ele é lançado sozinho. Só que isso aqui tem que ser invertido, ó. Esse sinal daqui do porta tem que ser invertido. Então se eu uso uma porta não aqui, ó. Assim. Opa, esqueci só de puxar aqui, ó. Tá? Pra você deixar ele automático é assim, tá? Você conecta a saída de cima na de baixo. Então toda vez que ele estiver pronto e não tiver nada no caminho, ele simplesmente é lançado. Aqui tá certo, aqui tá certo. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Por que que eles estão parados aqui? Ah, boa Marcelo, parabéns. Eles não conseguem passar aqui. Porque eu sou uma anta. E aqui? Aqui eu vou colocar um... Deixa eu ver se assim dá. Será que eles conseguem pular? Não, né? Consegue? Consegue. Ok, beleza. Deixa eu ver. Aqui tá tudo certo. Aqui eles conseguem chegar. Finalizar esse episódio por aqui. E aí no próximo episódio a gente já começa lançando esse foguete. A gente se vê lá. Valeu e... É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.